Como dou graças a Deus por sua vida, como dou graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui começando mais uma H11. Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma Vitamina de Fé. Estou muito feliz porque Deus tem feito grandes coisas através do H11. São muitas e muitas pessoas sendo abençoadas pela manhã, à tarde, à noite, não importa a hora. São milhares de pessoas sendo tocadas, impactadas por Deus. Isso alegra o meu coração. Alegra o meu coração poder estar aqui falando sobre Deus, os atributos do nosso Deus. É isso que estamos fazendo atualmente aqui no H11. E vamos viver uma experiência maravilhosa falando sobre os atributos de Deus. Primeiro, nós estamos falando sobre os atributos que são incomunicáveis. São atributos naturais de Deus somente. E eu não posso alcançá-los. Nós falamos sobre a aceidade, né? O Deus que não foi criado. Aliás, o Deus que criou tudo. No princípio, criou Deus. Hoje, nós vamos falar sobre o Deus eterno. A eternidade. O Deus eterno. Talvez se tenha algo que seja um pouquinho difícil de entender. É essa questão da eternidade. Esse é o nosso Deus eterno. Ele está acima de qualquer limitação de tempo. Esse é Deus. Prestou atenção? Acima de qualquer limitação de tempo. A gente vai passando. Nós vamos passando. E olha, passamos depressa. Eu já falei por aqui. Eu lembro que somente o meu pai usava a palavra antigamente. Mas hoje eu estou usando essa palavra. Meu pai já descansa no Senhor. Quando vou lá, no rancho, lá em casa, já não vejo mais o meu pai. Já foi, passou o meu pai. Ficaram as lembranças e a saudade do pai. E muitos que estão me acompanhando aí, sentem também isso, né? Alguns já perderam o pai, já perderam a mamãe. Só na lembrança. Tem aquela lembrança gostosa, né? Do pai, da mãe. Tenho a minha mamãe. Que bom. E preciso aproveitar o tempo. Aproveitar muito o tempo. Foi passando bem depressa. Eu era um menino, jovenzinho, fui para o seminário. E foi passando o tempo. Que coisa, hein? Olha só. Os cabelos logo começaram a cair. Teve um tempo que não tive mais, mas agora deixei crescer um pouquinho. Veio a pandemia, não cortei mais o cabelo. E está aí. Estou gostando. Sentir um pouquinho o vento nos cabelos. Mas a nossa vida vai passando. Passa depressa demais. Você está passando, meu querido. Ei, minha querida. Você está passando também, minha amada. Pior que tem muitas mulheres que às vezes acham que são uma bonequinha Barbie, né? Que nunca vão ficar diferente, né? A Barbie já tem tantos anos, não é? A boneca Barbie. Mas nós passamos. Ninguém vai ser uma boneca para sempre. Um boneco bonitão para sempre. Não adianta. Nós vamos passar. Nós estamos passando. Deus é eterno. Ele não muda jamais. Ele não se deteriora com o tempo. Nós, sim. As coisas se deterioram. Tantas coisinhas que eu gostaria que não se deteriorassem. Mas se deterioram. Você comprou um carro novo aí, não é? Faz um tempinho. Agora você fica olhando para o marcador da quilometragem, né? Está aumentando tão depressa. O seu carro está passando. Sinto muito em dizer. Outro dia reclamei da quilometragem do meu carro, que estava aumentando demais. E o meu irmão, ele disse. Então faça assim, ó. Coloque o carro em cima de um guincho, lá em Joinville. E venha aqui para a Barra do Tigre, em cima de um guincho. Aí fica tudo resolvido. Seu carro não vai aumentar a quilometragem. É assim. Não adianta. As coisas vão se deteriorando. Vão passando. Mas o nosso Deus não passa. E me alegra muito ver que o nosso querido Abraão entendeu isso. Por isso, eu quero abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 21. Olha aqui, ó. Gênesis 21 e o verso 33. Ouça bem o que diz. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Merceba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. Abraão, ele usou aqui uma palavra para definir exatamente aquilo que nós estamos falando aqui, minha gente. O Deus Eterno. Aqui, Abraão usa a palavra El Olam. Eu não sei se você já analisou este verso, mas a gente está aqui para fazer isso, né? Nós estamos aqui para avaliar algumas coisas. Olha só. Nesse Gênesis 21, 33, Abraão estava crescendo em conhecimento de Deus. Porque ele faz questão de usar exatamente esta palavra, o meu Deus, o El Olam. El Olam, o Deus Eterno. O Deus que dura para sempre. Veja como esse atributo não é para você e não é para mim, não. Esse atributo é exclusivo do nosso Deus. Isso torna o nosso Deus poderoso. Isso torna o nosso Deus grandioso agindo por você agora. Fazendo um milagre por você agora. É, El Olam. Abraão estava crescendo em conhecimento. E quando crescia em conhecimento, ele também crescia espiritualmente e recebia a autoridade de Deus. Porque aqui nesse verso a gente vê que ele plantou uma árvore. Ele estava requerendo aquele pedaço de terra. Quando a gente planta uma árvore, né? Eu já plantei árvores. Você já plantou uma árvore? Já? Então, é isso. Eu lembro quando meu pai estava plantando alguns pinheiros lá pertinho de uma cerca que a gente tem lá. Talvez um dia eu até mostre para vocês. Mas o meu pai estava plantando ali. Eu estava junto com ele. Eu era menininho. E meu pai plantando ali, aqueles, né? Plantando ali. Ele já tinha plantado o pinhão lá, né? A semente. E o pinheiro estava pequenininho assim. O pinheirinho. E meu pai estava mudando, mudando. Plantando ali o pinheiro. Onde ele ficaria para sempre ali até, enfim, não sei quanto tempo. Mas esses pinheiros estão lá. E eu lembro quando meu pai disse assim, ó. Isso aqui é para vocês. Eu não estou plantando para mim. Estou plantando para vocês. Porque eu não vou poder aproveitar esses pinheiros. Mas vocês vão. E a gente está aproveitando hoje lá, né? Os pinhões, enfim. Porque hoje não dá mais para cortar o pinheiro e fazer móveis. Ou seja lá o que for. Bom, vocês entenderam. Os pinheiros estão lá. Meu pai plantou. É o terreno dele. Aqui é o meu terreno. Eu vou plantar. Papai plantou. Meu pai plantou. Abraão plantou. Abraão plantou uma árvore. Requerendo aquele pedaço de terra. E quando ele faz isso, ele está glorificando a Deus ao mesmo tempo. Ele está glorificando ao Deus eterno, El Olam. Que tremendo isso, gente. Isso aqui mostra para a gente que nós podemos requerer alguma coisa do nosso Deus a partir do momento que entendemos essa verdade. A partir do momento que a gente escolhe exaltar a Deus. E não me importa a situação que a gente esteja. Né? Doente ou não. Tudo bem. Tudo tranquilo. Carro na garagem. Saúde. Empresa indo bem. Lavoura produzindo muito bem. Ou não. Precisamos entender que o nosso Deus sempre será Deus. E a gente tem que fazer um propósito de amar e servir a Deus independente do tempo, do momento, da hora. Não me importa, Deus. Eu preciso de Ti. Eu quero a Tua presença, meu Deus. Tu és o Deus eterno. Eu reconheço a Ti, ó Deus, como o eterno Deus que não muda jamais. Não passa jamais. Ó meu Deus, ajude-me a ter cada vez mais o entendimento desta eternidade gloriosa, desse Deus eterno que és. Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos encerrar hoje, né? Mas amanhã tem mais. Vamos continuar estudando sobre os atributos do nosso Deus. E que você tenha um dia abençoado. Uma noite, uma manhã, uma tarde, enfim, onde você estiver. Deus lhe abençoe.